Salve, salve rapaziada, Peterson Thomas aqui na hora começando mais um Busy Surfing Vlogs Tô aqui na região de Eltunco, o mar tá pequeno e quando tá pequeno o mar aqui a gente explora umas ondas que são muito boas Como a onda de Labocan, é uma onda que quando não tem swell ela praticamente tá sempre maior que os outros picos É uma onda mais volumosa, eu gosto muito, particularmente da esquerda E vou lá agora testar a minha Sharp Eye Synergy 5-7 Tô ajeitando ela aqui, esse daqui é o visualzinho da nossa pousada Esse daqui são os quartos, a prancha da rapaziada tá aqui ó Ó, esse aqui é o quartinho, irado Bonezinho Busy Surfing, se você quiser adquirir o seu, pode adquirir Arroba a casa surf, manda mensagem lá, a gente envia pro Brasil inteiro E também encomenda sua nave, sua prancha personalizada pro seu tamanho e pro seu tipo de surf, pro seu nível né Vamos nessa, a gente vai conhecer um pouquinho da área aqui, do caminho e vamos pegar umas ondas Simbora! E aí, tava pensando aqui, fazer uma pergunta pra vocês Desde quando você me acompanha aqui pelo YouTube ou desde quando você me acompanha aqui pelo Instagram? Você lembra quantos anos faz e qual foi o motivo que você começou a me acompanhar os meus conteúdos? Comenta aqui que eu quero saber Bom ó, como eu falei, vou com a Synergy 5.7, essa prancha aqui ela tem um pouquinho mais de curva né, um rocker de entrada animal É a prancha que o Jack Robson usa, prancha extremamente performance Prancha muito rápida, tem o bico um pouquinho mais estreito né, do que a Inferno 7.2, do que a Hot Knife, que é uma prancha que eu uso bastante Olha a pousadinha aqui ó, uma sonzeira rolando do lado aqui, tem uma academia E é isso, vamos embora, fica na ruazinha, em uma das ruazinhas aqui de Autunco, bem próximo da onda de Labocana Vamos nessa que eu vou mostrar pra vocês aqui a rua Nessa ruazinha já sai na rua aqui ó, do rio de Labocana né, quem já veio pra cá sabe Olha lá ó Ventinho maral Ventinho maral de leve Mas não tá o bicho Tá pequeno Deve ter meio metro, meio metrão no máximo Mas quero mostrar um pouco da vibe dessa onda pra vocês, é uma onda que eu curto pra caramba Olha lá ó a galera, olha lá, tomando banho Olá Fão Brasil Galera animada ali Aqui é o deckzinho Da orla principal aqui de Labocana até Sunzau Galera fica toda aqui lastral, muito maneiro Pô, e aqui tem a homenagem a Catherine Dias Menina que morreu Aí teve uma infelicidade de ser atingida por um raio Aqui em Sunzau Bizarro, inclusive tem um vídeo que eu falo disso né Vambora Dale, como está? Tudo bem? O que é isso? É bolinho de pão Bolinho de pão? Banana bread Ah, banana bread Pão de banana Quanto? Um dólar? Um dólar, sim Agora não tenho Perfeito Pero você não me gostaria Com café, hein? Com café Sal é bom Graças Encontrei a rapaziada aqui ainda Brasileirada Brasileirada em peso aqui Tamo junto Tamo junto, bora Pra água Ó, tem as ondinhas aqui Labocana, né? Sempre pego ali Mais próximo do rio, né? Na boca do rio Sunzau é lá, ó Depois daquela pedra Demora, mas vem Entra uma onda Pô, tem uma direitinha ali, ó Caramba, sozinha Então, vou falar pra vocês Essa onda de Labocana aqui É uma onda muito sensível, né? A ondulação Qualquer suel Qualquer ondulação que entra Ela já fica com um metro e meio Dois, até três metros de onda E é muito exposto, né? Então, hoje é um dia sensuel Sem grandes ondulações Aqui em Eltunco, né? Nessa região E, pô, entra uma sériezinha ali De quase um metro de onda, né? Então, é uma onda bem fácil Quando tá nesse tamanho Recomendada aí pra intermediários E avançados Mas qualquer ondulação Um pouquinho maior Ela já fica bem pesada Bem maçuda Muito boa pra fazer linhas, né? Surf de borda Usar uma borda Fazer manobras grandes E testar a prancha Com bastante curva aí Prancha que você gosta Em mares com mais Com mais expressão, né? Digamos assim Em que você consegue alongar Mais as manobras Ó, ó o cachorro doidão Ó, é legal falar que Labocana É uma onda de fundo de pedra, né? Pedra redonda E essa areia preta aqui, ó Ó É as ondinhas lá na frente do rio, ó Ó Essa ondinha é boa Quando tá pequeno pra dar aéreo A galera que é avançada aí Pra treinar aéreo Manobra mais radical, né? Tirando a rabeta É uma ondinha super boa pra isso Marolinha, ó Marolinha tá mais no beat break hoje Marolinha tá mais na frente do rio 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 Final de tarde rolando, que benção né, poder se chutar, quando está ruim, está pequeno, sempre bom demais, vamos ver se a gente acha a nossa de três manobras. Chutezinho né, Karate Kid, agora foi. Ó, é legal dizer que essa região de El Tunco né, Labocana, Suzal, Punta Roca, tem várias zonas, muitas zonas por metro quadrado né, tem vários bares, tudo na beira aqui ó, tem uma orla inteira e acredito que seja aí o lugar de El Salvador que tem a melhor estrutura para receber o turista né, vale a pena, vale a pena ficar aqui, esperar o suel, para seguir para outro lugar quando o suel chega né, Las Flores ou Punta Mango ou outras regiões né. Outras zonas que a gente vai mostrar em breve nos próximos vídeos, fiquem ligados, vamos nessa. Três manobrita, agora foi, foi minha boca mas foi. É isso rapaziada, tamo junto, até a próxima, se inscreve no canal, deixa o like, se quiser conhecer a escola de surf para iniciantes, link do primeiro comentário aqui do YouTube, vamos nessa.